W.A. Pro Introduções No dia do aniversário do nosso namor Acordei até mais cedo Doitinho pra te ver De repente ouvi a campainha e que surpresa Quando eu abri a porta Flores mandadas por você Quase não acreditei que elas eram pra mim Mas quando vi o bilhete que dizia sim Nosso amor foi bom enquanto durou E eu chorando segurando o nome do buquê Perdido ainda tentando entender porquê Nesse desespero comecei a te chamar Mariane, você me prendeu Depois disse que não me quer Chora e grito por seu nome Mariane, com você meu mundo é mais feliz Bate forte o coração Volta e vem amor, me ame Mariane Volta e vem amor, me ame Mariane No dia do aniversário do nosso namoro Acordei até mais cedo Doitinho pra te ver De repente ouvi a campainha e que surpresa Quando eu abri a porta Flores mandadas por você Quase não acreditei que elas eram pra mim Mas quando vi o bilhete que dizia sim Nosso amor foi bom enquanto durou Eu chorando segurando o nome do buquê Perdido ainda tentando entender porquê Nesse desespero comecei a te chamar Mariane, você me prendeu Depois disse que não me quer Chora e grito por seu nome Chora e grito por seu nome Mariane Com você meu mundo é mais feliz Bate forte o coração Volta e vem amor, me ame Mariane Mariane, você me prendeu Depois disse que não me quer Chora e grito por seu nome Mariane Com você meu mundo é mais feliz Bate forte o coração Volta e vem amor, me ame Mariane Volta e vem amor, me ame Mariane Com você meu mundo é mais feliz Olá, me ame Mariane UNA Com você meu mundo é mais feliz